Vip, a sua casa de? Vip, a sua casa de? Vip, a sua casa de? Graça e paz, igreja, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou o Diácono Júnior e eu já tenho um tempinho que eu tô aqui com vocês já, viu? Louvando e agradecendo o nome de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu tenho uma palavra de Deus pra você, profética. Quem recebe a palavra profética aí, levanta a mão. Abre agora teu instrumento sagrado, tua espada de fogo. Abre lá em sala, aleluia. Livro de Lucas. Nós vamos ver lá, Lucas capítulo 6, versículo 38. O Senhor Deus está me incomodando a fazer um desafio com a igreja. E quem topar esse desafio vai ser abençoado. Você só vai cumprir o desafio se você for abençoado. Essa é a condição que Deus colocou no meu coração. E eu vou trazer pra você. Tá dizendo o seguinte aqui. Lucas 6, 38. Dá e dá-se-vos a boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Repita comigo, recalcada. Não, repete com vontade, profeticamente. Fala aí. Recalcada. Sacudida. E transbordante. Sabe o que isso aqui quer dizer? Isso aqui? Jesus estava ensinando o comportamento em eu não julgar ao meu próximo. Em eu fazer a prática do amor ao meu próximo. E algo bem interessante, Deus está trazendo agora sobre as ofertas e os dízimos no meu coração. E quanto mais você der para a casa do Senhor, mais Deus vai te devolver. E eu estou aqui hoje, querendo lançar um desafio pra você. Irmãos, dez reais é uma oferta boa? Sim ou não? Hã? Eu quero ouvir você, igreja. É ou não é? Cinquenta reais é bom? Cem reais é bom? E mil reais é uma oferta boa? Então eu quero te desafiar o seguinte. Você vai pensar na sua cabeça agora. Irmão Júnior, eu não tenho nenhum real. Não tem problema. Eu queria que você fechasse a sua mão direita agora. Continua me olhando. Você vai fechar a sua mão direita. E você vai falar assim, eu posso ofertar hoje dez reais. Não tem problema. Cinco reais. Não interessa. Mas você vai profetizar junto comigo. Que daqui até dezembro, tu darás uma oferta gloriosa e grande nesta casa. Porque a gente já tem que ter a visão que os nossos bispos estão tendo. Nós temos que ver o que, bispo Silvio? A construção da? A construção da? E eu vou dizer uma coisa. Se você não tem fé, eu tenho fé por você. E você vai dar uma oferta generosa nessa casa. Sabe pra quê? É para a maga súvia. O nome de Deus ser engrandecido e exaltado na tua vida. Não é pra você se amostrar não. Mas é pra você tirar onda com o inferno. E dizer que o Deus que você serve é o Deus que te prospera. Que vai te dar medida sacudida. Vai te dar medida transbordante. Vai transbordar na tua vida. E quer saber? Quer saber? Não vai te fazer falta porque tu serves o Deus do ouro e da prata. E eu fiz esse propósito no meu coração. Daqui até o final do ano eu quero dar uma oferta generosa. Mas não é. A oferta não é para o homem. A oferta é para a casa do Senhor Jesus. Põe-te de pé agora, profeta. Põe-te de pé agora, profetiza. Levanta a tua mão direita, a tua mão esquerda. A mão que tu quiser. Fecha a tua mão aí agora. Começa a orar comigo agora nesse momento. Pai, em nome de Jesus. Eu te peço agora, Senhor. Que esse desafio que eu estou lançando na tua igreja se cumpra. Eu quero ouvir os testemunhos aqui, ó Pai. Vidas vão dizer que estavam desempregados. O Senhor trouxe o emprego. Outros vão dizer, ó Deus. Que a empresa faturou mais do que esperava. E essas ofertas virão. A construção da catedral virá. Porque nós cremos no Deus do impossível. Assim como Davi. Assim como Davi. Foi ajuntando materiais para a construção do templo. Na qual ele teve que falar para o povo de Israel. Chega. Já tem já coisa demais. O bispo vão falar aqui. Já temos oferta suficiente para duas catedrais. Já temos oferta suficiente para mandar nas missões. Eu creio que o Senhor vai trazer, ó Pai. Sobre a vida financeira da tua igreja. A quebra de maldição. E o país pode estar em recessão. Mas essa casa não. Esta igreja não. Este povo não. Você que está aí pela internet agora assistindo. Recebe essa profecia na tua vida. Faça você também esse desafio. Está aí o QR Code. Pode fazer o Pix. Pode fazer no cartão. O que você quiser. O que Deus tocar no teu coração. Mas eu creio na vitória financeira da vida de cada um. Agora todo migrador. Todo devorador. Seja expulso na autoridade do nome de Jesus. E eu profetizo agora, Pai. A prosperidade. A prosperidade. A rentabilidade. Sobre as finanças de cada um. Vem. Traga para Deus no voto de fé. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu me rendo a seus pés. Tu és tudo o que eu preciso pra viver. Eu me lanço a seus braços. Eu me lanço a seus braços.